E aí galera? E aí? Vamos mudar o caminho aqui. Como é que é? Era pra cá mesmo, mas ele falou, olha, eu encontrei um outro cara. Ele disse que pra cá tem, mas é difícil. Você vai subir e depois você vai cortar pra direita. Ele falou pra gente voltar, passar pelos dois chalézinhos atrás desse morro aqui e seguir reto por cima. E tem uma porteira lá também. Então pode ser que o Guilherme falou que a porteira não era essa, era a outra. Eu acho, eu acho que ele falou aqui. Passou uma coisa, deve ser várias filhas. Tem, ele falou assim. E outro, tem aquele, você lembra que o Javan, Javan, o Javan falou que tinha um caminho que ia direto pro pico e o outro que vai direto pro retiro dos pedros. Às vezes esse caminho por aqui vai, porque se passa no santuário primeiro, é mais lógico que ele vá pro pico. Então, esse caminho vai pro pico. Então. O cara falou agora, mas ali ele corta pra direita pra ir pro retiro. Só que é mais difícil, a trilha tá bem apagada. Então pra gente é melhor fazer o de cá, que nós temos tempo já. Eu acho, nós não temos mais tempo já.